Como curar rachaduras na pele dos dedos Lavando as mãos Escolha um sabonete suave com hidratante Muitas marcas populares de sabonete contém ingredientes que ressecam excessivamente a pele Caso esteja com os dedos rachados Esses produtos só vão fazer o seu problema piorar Procure um sabonete líquido com a palavra Suave No rótulo ou um produto indicado para peles Sensíveis Mesmo quando contém hidratante Os sabonetes em barra ressecam mais a pele do que os líquidos Caso prefira usar sabonetes em barra Invista em produtos à base de óleo ou que contenham ingredientes calmantes Como aveia ou babosa Evite limpar as mãos com gés bactericidas Esses produtos contêm álcool e podem ressecar ainda mais a pele Piorando as rachaduras Lave as mãos com água morna em vez de quente O calor resseca a pele Mas a água fria não remove a mesma quantidade de sujeira Opte por usar água morna ou em temperatura ambiente Para medir a temperatura da água Use a parte interna do braço em vez dos dedos Tome banho com água morna Principalmente se o resto da sua pele também for seco Limite a duração dos banhos a 5 ou 10 minutos Embora pareça estranho O excesso de contato com a água pode ressecar a pele Isso acontece porque a água dilui e remove a oleosidade natural que hidrata o nosso corpo Trocar o sabonete por uma loção líquida suave também pode ser uma boa ideia Principalmente se outras partes da sua pele também estiverem ressecadas As loções feitas para bebês e crianças costumam ser mais suaves Além de não serem perfumadas Seque a pele com tapinhas delicados após a lavagem ou o banho Quando terminar de lavar as mãos ou de tomar banho Seque a pele com tapinhas de leve em vez de esfrega-la A esfregação pode deixar a pele inflamada e agravar o ressecamento e as rachaduras As toalhas de papel são muito agressivas para a pele O ideal é sempre usar um paninho ou uma toalhinha de mão bem macia Jamais seque a pele rachada com secadores de ar quente O calor vai ressecar ainda mais as suas mãos e piorar a situação Hidratando a pele Evite loções perfumadas ou cheias de produtos químicos As fragrâncias e outros agentes sugam a umidade da pele Deixando-a ressecada Os perfumes também costumam ser feitos à base de álcool O que pode desidratar ainda mais a pele Procure loções sem perfume A base de creme ou óleo Feitas para peles secas e sensíveis Algumas fragrâncias e produtos químicos também podem causar alergias O que pode ser parte do porquê a sua pele anda tão ressecada Caso tenha usado uma loção perfumada Pode ser que ela esteja por trás das rachaduras nos seus dedos Aplique um óleo ou um creme hidratante logo após secar as mãos Seque bem as mãos e besunte-as delicadamente com um óleo ou um creminho hidratante O produto vai proteger a oleosidade e a umidade natural da pele Fazendo com que ela sare mais rapidamente Aplique gotinhas do hidratante nas mãos e espalhe o produto com tapinhas em vez de esfrega-lo para Não piorar as rachaduras ou a descamação Passe uma pomadinha hidratante nas mãos antes de dormir Lave as mãos e proteja as rachaduras mais profundas com uma pomada bactericida Como neosporin Depois que o produto secar Passe uma pomada mais grossa nas mãos e nos dedos Sempre com bastante cuidado Proteja as mãos com luvas levinhas de algodão para a pomada não sair ao longo da noite As pomadas de vaselina protegem a oleosidade da pele e ajudam as rachaduras a sarar bem mais rápido Do que outros produtos Porém, essas pomadas são bem oleosas e podem atrapalhar as suas tarefas diárias Protegendo a pele Use luvas de borracha sempre que for mexer com produtos de limpeza pesados Todo mundo precisa fazer faxina Mas a limpeza da casa pode ser terrivelmente dolorosa para quem está com as mãos rachadas Na hora de lavar a louça ou o banheiro Proteja a pele com luvas de borracha para evitar que o seu problema piore As luvas forradas costumam ser menos agressivas para a pele Uma vez que o atrito com a borracha pode agravar as rachaduras e o ressecamento Veja se as luvas estão bem sequinhas por dentro antes de calça-las Aplique BendAid líquido em rachaduras mais profundas O BendAid líquido vai fechar as rachaduras e bloquear a entrada de água e de bactérias O produto pode ser encontrado em qualquer farmácia ou na internet A maioria dos BendAids líquidos já vem com o aplicador Lave as mãos e seque-as antes de passar o produto Também pode ser uma boa ideia esperar um minutinho para a umidade evaporar completamente Depois, passe o produto com o aplicador sobre as rachaduras mais profundas Espere um minutinho para o BendAid líquido secar Em seguida, puxe delicadamente a pele para ver se as beiradas da rachadura estão se mexendo Caso estejam, aplique um pouco mais do produto Os BendAids líquidos são à prova d'água e podem durar até uma semana Use luvas para sair no frio O frio é um dos principais causadores do ressecamento e das rachaduras nos dedos Invista em um par de luvas bem quentinhas e use-as sempre que for sair de casa em temperaturas Abaixo de 2 graus Celsius Sempre que possível Lave as mãos e aplique um hidratante antes de calçar as luvas Lave as luvas pelo menos uma vez por semana com sabão não perfumado para peles sensíveis